Olá, eu sou o chefe Carlos Watanabe, hoje vou ensinar a vocês a fazer o Wagyu marinado no miso. Vamos aos ingredientes. Shiro miso, sake mirin kenko, açúcar, glutamato monossódico, limão siciliano, este é o Wagyu, vou ensinar agora a fazer a marinada do Wagyu. Começamos com o miso, uma colher cheia, o suficiente. Quantidade suficiente para diluir esse miso de sake mirin kenko. Vou adicionar o açúcar. Uma pitadinha de glutamato monossódico. E agora raspas de limão siciliano. Temos que tomar cuidado para não chegar na parte branca porque senão amarga a marinada. Só queremos essa parte amarela porque esse limão aqui só está aqui para aromatizar a nossa marinada. Quantidade suficiente apenas para dar uma marinada. misturar tudo isso aqui até diluir o miso. Eu vou mostrar aqui. Ok. Estão vendo que a gente está começando a ter uma consistência de uma pasta bem líquida. Já estamos agregando também o açúcar, o glutamato, o shiromiso, a raspa de limão. A marinada aqui já está pronta. Próximo passo é marinar o Wagyu. E ela deve ficar marinando durante no mínimo 4 horas. Aqui nós já temos o Wagyu marinado por no mínimo 4 horas. O ideal é que ele passe uma noite inteira marinando. Ok. Estou esquentando a grelha aqui. É uma frigideira que tem essas marquinhas. Certo. O segredo de fazer uma marquinha bonita é você pegar o Wagyu. e colocar diretamente na diagonal. E aguardar durante uns 3 minutinhos, 2 minutinhos. E vamos dar uma viradinha. A gente pode perceber que ela já está querendo dourar um pouquinho. Vamos aguardar mais um pouquinho para que a marca fique bem nítida. Ok. Enquanto a gente está fazendo isso aqui, tem gente que gosta de fazer uma marquinha um pouquinho mais losango. Então agora é a hora de verificar aqui como é que está a marca. E aí você pega o Wagyu de novo e coloca ela na horizontal. Assim você consegue fazer uma marca cruzada e que vai ficar lindo. O interessante nesse Wagyu é que essa carne tem bastante gordura. A carne é macia por causa da marmorização interna da carne com essas gorduras. E que dá um sabor excepcional. O molho de miso ajuda na caramelização dessas gorduras por causa do açúcar que nós adicionamos aqui. E principalmente também por causa do sake mirim Kenko. A marca já está feita. Nós conseguimos selar desse lado. Agora eu vou inverter. Nesse primeiro processo eu estou apenas selando a carne. É uma carne que deve ser feita bem alta, não pode ser feita muito fina, como se fosse um bife. Para manter a suculência dessa carne e todas as propriedades e sabores da carne. Então o inicial é selar e eu gosto de comer ela apenas assim. Terminamos de selar, caramelizou e consumimos. Tem gente que não gosta de carne crua. Então o próximo passo seria levarmos ao forno e deixar que ele chegue ao ponto durante 5 minutos a temperatura de 180 graus. Percebe-se que ela já está selada. Eu só vou dar uma dourada agora aqui na gordura lateral dela. Vamos ver como é que está na carne. Está quase boa. Eu vou agora dar uma levantada. Nesse ponto, você pode perceber, vou deitar a carne de novo. Detalhe que a carne ainda está crua por dentro. Mas ela está selada. O processo selar é muito importante para que os sucos da carne não saiam da carne quando você levar ao forno. Ok? Nesse ponto, eu já posso levar ao forno. Agora que o águio voltou, depois de 5 minutos de forno, ele está na temperatura e na consistência perfeita que é ao ponto. Eu vou retirar aqui da frigideira. E olha só que caramelização maravilhosa que nós temos aqui. Nunca se deve cortar a carne imediatamente após sair do forno. Temos que dar entre 1 e 2 minutos para que os sucos que estavam minando da superfície da carne, ela volte para dentro da carne. Então nós temos que aguardar aqui durante 2 minutos para que a gente possa fazer com que o suco retorne e a carne manter essa suculeta até o final da refeição. E agora eu vou começar a fatiar o águio. Eu vou fatiar ele em 3 pedaços, cortando aqui na diagonal. E olha que cor linda, perfeita. Você percebeu que eu cortei aqui o águio e o sangue não minou. Por isso que é muito importante a gente sempre respeitar essa ordem de permitir que os sucos voltem para dentro da carne. Agora vamos à montagem. Vou colocar ela no centro. Vou pegar essa fatia de carne. E vou colocar aqui na lateral. De forma que ela fique equilibrada. Vou pegar essa próxima fatia. Vou colocar nessa posição. E vou finalizar esse prato mostrando toda a suculência e a cor dela nessa posição. E assim, colocamos um robo de erva deitado aqui em cima. Este aqui é o águio no misoaki doza. E aí E aí E aí E aí E aí